A maior parte das reclamações dos usuários do transporte público de Alfenas é em relação aos horários que foram reduzidos durante a pandemia da Covid-19. E até o momento, não voltaram com o funcionamento normal. A reivindicação é para a retomada de linhas de ônibus em horários noturnos, finais de semana e nos feriados. Está faltando muito horário de ônibus para a gente no dia a dia, principalmente no feriado, domingo, das 14h até 16h30, não tem condição de a gente vir para o centro. Eu moro no Residência Alto Pan, lá só passa o ônibus de hora em hora. A partir das 7h da noite, é o último ônibus, a gente fica sem ter mais como se locomover, porque a gente não tem carro, depende do ônibus. Neuza, que é cadeirante, conta as dificuldades enfrentadas por ela em relação à falta de manutenção nos elevadores de rampa. Segundo ela, várias reclamações foram encaminhadas para a empresa. Porém, os problemas ainda persistem. Está acontecendo demais, demais mesmo. Está passando da hora de arrumar. Rampa quebrada direto, eu fico nos pontos, no sol quente, debaixo de chuva, porque na maioria das vezes está quebrada. E a gente cobra muito, não só eu, todos os cadeirantes. A gente vive cobrando, porque as rampas precisam de manutenção. E os horários também estão muito em falta, a gente está passando muito aperto. Essas e outras reclamações chegaram até a Câmara de Vereadores, que enviaram o ofício para o gerente da empresa, pedindo esclarecimentos sobre a prestação de serviço do transporte público e uma solução para os problemas enfrentados pelos usuários. Os horários hoje mais cobrados são os horários da noite. Muita gente da Unifenas mesmo me reclama que eles têm que vir a pé. E muitos bairros também, muitos bairros menores, que talvez tenham poucos passageiros, a circular para às sete horas da noite e depois não volta mais. De sábado, de domingo e feriados, ela para uma hora da tarde e volta às dezesseis horas. Então as pessoas ficam muito sem mobilidade nesse horário. Nós fizemos até um convite através do presidente Jair Daniel ao Cornélio, e vai estar sendo ouvido por nós, vereadores, para a gente ver se soluciona esse problema de uma vez por todas. E se o senhor precisar de transporte depois do horário, que você falou que não tem mais, que é depois das sete da noite, aí como é que faz? Não tem como, tem que vir a pé. Se não tiver um dinheiro para pagar um Uber, tem que vir a pé. Tem que ter mais ônibus, né? E até mais tarde, horário mais, né? Porque até às sete horas só, depois não tem mais ônibus lá onde eu moro. Eu peço em nome de todos os cadeirantes de Alfenas, da região, que eles têm que dar mais atenção, né? Porque a gente já sofre com acessibilidade para tudo quanto é coisa, e a gente precisa muito, mais muito mesmo. A gente tem muito pedido para eles consertar essas rampas, ter carinho com a gente e colocar mais horário.